Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Exercitando a Química, com o professor Ricardo Marconato, que sou eu. Neste vídeo o tema é estequiometria, pureza de reagentes. A lista fica aqui na descrição, vai lá dar uma olhadinha. Se te interessar, volta depois da vinheta e fica comigo até o final do vídeo. Importante isso, hein? Até daqui a pouco. Muito bem, professor Ricardo Marconato aqui com vocês em mais um vídeo, como eu falei, sobre estequiometria, pureza de reagentes. Se você quer saber mais sobre isso, assiste aqui a resolução que eu estou trazendo para vocês. E não se esqueça, se você gostar, deixa aquele seu joinha. Se não é inscrito ou não é inscrita, te convido a se inscrever, ativar o sininho se você quiser, receber as notificações de quando tem vídeos novos aqui. Estou começando aí no mundo dos shorts, né? Vídeos curtos, onde eu estou começando a publicar aí, na época que eu estou gravando este vídeo, né? Estou, nessa semana de gravação deste vídeo, fazendo aí uma sequência com quatro shorts aí para ver como é que está a receptividade deste formato por vocês que acompanham o canal, tá? E também, se você quiser outros vídeos no formato ali do IGTV, só me seguir lá no Instagram, arroba Exercitando a Química, que aí você pode também ter acesso a vídeos e resumos que eu estou colocando por lá também, beleza? Então agora a gente vai ficar aqui com a resolução de exercícios, que está num formatinho, vocês vão ver que o ambiente é diferente, tá? Mas tem ali a resolução de exercícios que eu estou aproveitando aqui, trazendo para o canal, porque ela foi criada para ser três em um, né? Essa resolução vai estar em três lugares, né? Não ao mesmo tempo, mas eu vou usar ela para colocar em três lugares diferentes, beleza? E esta é a sua vez aí de assistir aqui no canal. Falou? Vamos para a resolução. Muito bem, então, vamos aqui para a resolução dessa lista sobre pureza de reagentes. Vamos lá, são seis exercícios aqui, começando do primeiro e terminando no último. Diz o seguinte, o primeiro aqui, o gás hilariante N2O pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio NH4NO3, conforme mostra a reação a seguir. Temos uma reação química representada aqui por esses símbolos. Se a gente observar, ela já está balanceada, né? Então, dois nitrogênios aqui, tem dois aqui, três oxigênios, um aqui mais dois aqui, três, quatro hidrogênios, duas vezes dois, quatro. Tem a equação, ela já está balanceada, são os dois primeiros passos de todo exercício de estequiometria, né? Seguindo aqui a leitura, diz o seguinte, se de quatro gramas do nitrato de amônio obtivemos dois gramas de gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal é da ordem, e aí vem aqui as alternativas, deixa eu mostrar todas aqui na tela. Então, todas estão aparecendo aí, tem até a DE, vamos colocar ela aqui, está tudo na tela, está o máximo possível. Então, qual é o porcentual? Então, o que está sendo perguntado aqui é a pureza, né? Qual é a pureza deste reagente, tá? E aí, temos essencialmente duas formas de fazer, né? Ou a gente faz o cálculo da pureza à parte, ou a gente faz junto, na regra de três. Eu estou optando aqui por fazer junto, tá? Então, vamos, eu acho que fica mais simples, é menos conta, e não é difícil você saber onde que você vai acrescentar a informação da pureza. Então, vamos lá. Passo 1. Então, todos os exercícios de tequiometria, ter uma equação, passo 2 é ela estar balanceada, passo 3 é começar a montar a regra de 3, né? E aí, eu tenho que observar quais são as duas substâncias de interesse. Então, começa aqui, ó, se de 4 gramas do NH₄NO₃, ou seja, essa é uma substância de interesse, obtivemos 2 gramas do gás hilariante. Quem é o gás hilariante? Foi dito pra gente aqui, ó, o gás hilariante é o N₂O, que está aqui. Então, as duas substâncias de interesse para a resolução do exercício são o nitrato de amônio e o monóxido de nitrogênio gás hilariante. Então, vamos lá. Temos que escrever, então, para montar a regra de 3, escrever a proporção em mol desses participantes. Então, eu tenho 1 para 1 aí, né? 1 mol do NH₄NO₃ está para 1 mol também do N₂O. Essa é a proporção em mol. Só que aqui o exercício fala, ó, se 4 gramas do NH₄NO₃, então, eu não tenho mol, eu tenho 4 gramas NH₃, não, NH₄NO₃. Se 4 gramas dele eu obtiver 2 gramas do NO, vou colocar sem o zero aqui, do N₂O, então, se de 4 gramas desse eu obtiver 2 gramas desse, faltou o g de grama aqui, ele pergunta qual é a pureza. Onde que eu entro com a pureza? Aqui, neste ponto, tá? É nesta fase aqui que eu coloco a pureza. Onde que eu vou colocar? Eu vou colocar a pureza multiplicando aqui, ó, a massa do reagente é sempre nesse ponto. Ou eu vou colocar um P, que é esse caso aqui, você pode colocar qualquer letra, eu coloco P, pureza, né? Ou eu coloco um valor, pode ser coisa de falha, ó, a pureza é de 80%. Aí você vai escrever aqui essa pureza não como 80, né? Mas como 0,8 decimal. Você pega o valor da pureza, divide por 100, vai dar sempre 0, alguma coisa. Então, aqui, esta pureza, este ponto aqui, vai ser representado em decimal e não em porcentagem, né? Coloca ele aqui, sempre nesse ponto, tá? Da regra de 3, sempre no reagente, sempre aqui na linha de baixo, beleza? Fazendo isso, você tranquilamente resolve qualquer problema envolvendo pureza fazendo uma conta só, tá? Então, aqui, eu quero saber, se eu pegar 4 gramas de nitrato de amônio com uma determinada pureza e conseguir obter 2 gramas do gás lariante, qual vai ser essa pureza? Então, pronto, está montado aqui, agora o que eu tenho que fazer? Converter mol para massa, mol para massa. Para isso, foram dadas aqui as massas atômicas. Então, vamos fazer um cálculo à parte aqui, ó. Vamos pegar, os dois eu vou ter que converter, então, eu vou pegar aqui, ó, o NH4NO3 e depois vou pegar o N2O e vou fazer. O que eu gosto de fazer aqui? Junto, nesse caso, tem dois nitrogênios, né? Então, são dois nitrogênios, cada um vale 14, então, vai dar duas vezes o 14. Mais, são quatro hidrogênios, cada um vale um. mais, são 16 de cada oxigênio, deixa eu só manter o mesmo padrão, né? São três oxigênios vezes 16 cada oxigênio. Se você fizer esta conta toda aí, vai dar aqui, ó, três vezes 16 dá 48, 48 mais 4 dá 52, e aqui, dá duas vezes 14, dá 28. 28 mais 52 dá 80. Então, você chegou nesse valor 80. 80 o quê? Gramas por mol, tá? Para ser a massa molar, tem que ser 80 gramas dessa substância para 1 mol. Então, não vou colocar aqui, porque está no finalzinho ali, mas é gramas por mol, tá? Então, 1 mol 80 gramas de NH4NO3 representa 1 mol. 80 gramas dessa substância equivale a 1 mol. No caso aqui do N2O, mais fácil, né? 2 vezes 14 mais 16. Você poderia também aqui, né, fazer 2 vezes 14, 28. 28 mais 16. Ou, né, se você quiser aqui pensar, se eu somar, ao invés de colocar 2 vezes 14, né, eu poderia raciocinar o seguinte, né? É 14 mais 14, né? Qual que seria a vantagem disso? 14 mais 14. Claramente aqui dá 30, né? Mais 14, 44. Então, 40 e 4. Então, 80 e 44, se eu representar em U, que dá para colocar aqui, né, 80U e 44U, é de uma molécula, uma unidade. 1 mol de moléculas, eu troco U por G de grama e vira a massa molar. Então, 80 para o nitrato de amônio e 44 para o N2O. Beleza? A química acabou aqui. Agora, só matemática. Multiplica cruzado e acha o valor de P. Porque a única incógnita é essa que a gente colocou aqui. 80, 44, 4, 2, P, né? Então, vamos multiplicar cruzado. P que multiplica... P vezes 4 que multiplica 44. Vai ficar P vezes 4 que multiplica 44. Se você quiser sair fazendo essa conta, 4 vezes 44, fica à vontade. Eu vou colocar aqui 80 vezes 2. Vou isolar esse P agora. O P vai ser igual a 80 vezes 2 dividido por 4 vezes 44. Está multiplicando o P, passa dividindo. Então, este P, vou trazer para cá agora, vai ser o quê? A gente pode fazer essa conta toda aí, né? De diversas formas. Você pode fazer 80 vezes 2, 160. Aí, você pode pegar esse 160, dividir por 4, simplificar com esse 4, que vai dar 40. No final das contas, se você fizer essa conta aí, você vai chegar no valor seguinte. Vai ficar 0,9. Aí, vai ficar 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Então, isso aqui é da ordem de quantos porcento? Então, o que está representado em percentual. Então, lembra que eu falei? Esse P que eu vou inserir aqui, sempre tem que ser um número 0, alguma coisa. Que, para eu transformar em percentagem, basta que eu multiplique isso aqui por 100. Então, é da ordem de 90,9, 0,9, 0,9%. Então, 90,9, 0,9% neste caso aqui está muito mais próximo da ordem de 90%. Beleza? Então, este aqui é exercício 1 dessa lista. Bora para o exercício 2 sem perder tempo. Aqui, vou ter que, né, depois avançar ali. Não cabe inteiro na tela aqui. Sesgran Hill diz o seguinte. Uma indústria adquire hidróxido de sódio impuro como matéria-prima para o seu processo. Segundo a empresa... Deixa eu só subir minha colinha ali do lado, onde eu tenho o rascunho, né? Segundo as normas da empresa, devem ser recusadas as remessas com teor de NaOH inferior a 80%. Três amostras, designadas por 1, 2 e 3, contendo cada uma 5 gramas do produto, são analisadas com ácido sulfúrico, o H2SO4, sendo as massas de ácido consumidas na neutralização indicadas na tabela abaixo. Do resultado da análise, depreende-se que a amostra aprovada foi, ou as amostras aprovadas foram, e aí dá os dados da massa molar, e vai dizer que apenas a 3, apenas a 2, e aí a gente vai ter que, para responder, verificar qual dessas massas, ou quais dessas massas, atendem ao requisito, né? qual dessas amostras, né? Atendem ao requisito de ter 80%. Então, aqui, ó, a gente observa. Essa amostra, essa é a amostra de quem? Isso aqui eu tenho NaOH, né? A massa da amostra, ó, é de NaOH. Cada uma delas tem 5 gramas. Então, ó, 5 gramas, 5 gramas e 5 gramas. Todas elas têm 5 gramas. E a gente tem que ter, aqui, pelo menos 80%, porque, ó, devem ser recusadas as remessas com teor inferior a 80%. Então, aqui, o que está perguntando, ó, a amostra aprovada, ou as amostras aprovadas. Então, quem a gente está procurando, aqui? Amostras que tenha o mínimo de 80%. Isso é o que a gente está procurando, tá? Como que eu posso fazer isso? Eu poderia fazer três cálculos aqui. Um para o primeiro, um para o segundo, um para o terceiro. E verificar, em cada caso, né? Qual é o percentual que eu obtive. Então, seria semelhante ao anterior. Eu estaria buscando a pureza, porque eu tenho massa, ó. Tenho a massa da amostra e tenho a massa do ácido que eu utilizei. A gente não tem uma equação aqui montada, a gente vai montar ela. Mas, eu poderia, então, fazer uma regra de três, um cálculo para cada uma dessas linhas. Porém, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer como? Eu vou verificar. Ao invés de eu usar essas massas do ácido, eu vou chamá-la de x. Então, ó, se eu tiver 80% dessa amostra, quanto que eu teria aqui? Então, é isso que eu vou... Quanto que eu precisaria de ácido para reagir com esse mínimo de 80%. E aí, eu vou descobrir um valor de massa do ácido. Aí, esse valor eu vou comparar aqui. Se o valor, por exemplo, que eu encontrar for de 4 gramas, então, significa que todos esses estão adequados. Porque eu precisaria de, no mínimo, 4 gramas e todos aqui estão acima de 4. Se eu encontrar, por exemplo, 4,6, aí, essa aqui já estaria fora e as outras duas. E assim por diante. Se eu encontrar que a massa é 5, todas estariam reprovadas. Essa é a lógica. Então, vamos agora, por partes, vamos subir aqui. Eu tenho, então, quais são as substâncias. NaOH e H₂SO₄ são as substâncias envolvidas. E eu vou, agora, subir aqui para escrever a equação. Qual é a reação química? Eu tenho o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é uma base, reagindo com o H₂SO₄, que é um ácido. Isso aí, base mais ácido, dá sal mais água. Então, qual é o sal? Na2SO₄, sulfato de sódio. E a água, todo mundo conhece, né? H₂O. Balanceamento. Então, primeira coisa, ter uma equação. Segunda coisa, balancear. Equação que envolve ácido base, o que eu tenho que observar? Hidrogênios ionizáveis e OH. Uma forma mais fácil de fazer do que seguir aqueles passos, né? Quem aparece uma vez em cada lado, olhar os índices. Então, quando é ácido base, eu olho aqui quantos H ionizáveis eu tenho, escrevo o número de H aqui na frente da fórmula da base. Olho quantos OHs tem na base e escrevo aqui na frente da fórmula do ácido. Então, é 2 para 1, tá? Com isso, eu tenho 2 OHs com 2 Hs. 2 OHs com 2 Hs formam 2 águas. Então, ali vai ser 2. E aqui eu vou ter o valor de 1. São 2 Na's. 2 Na's. Aí balanceei. Pronto. Sem ter que ficar vendo quem está se repetindo ou não. Ácido base é tranquilo de balancear dessa forma, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu já sei que o meu interesse é a base e o ácido. Então, eu já vou tirar aqui a proporção em mol deles. Eu tenho 2 mol, então, do meu NaOH, que é necessário eu usar 1 mol do ácido para, então, neutralizar essa base, esses 2 mol. Então, é 2 para 1 em termos de mol. O exercício falou para a gente aqui que a amostra é de 5 gramas. Então, vamos lá. Eu tenho uma amostra de 5 gramas que tem NaOH, porém, não é somente NaOH, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar nesse ponto e vou escrever já qual é a pureza que é aceita pela empresa. A empresa colocou aqui 80%. Então, tem que ter, no mínimo, 80%. Inferior a isso é recusada. Eu vou usar este valor, então, de pureza aqui no cálculo, colocando aqui 0,8. Estou colocando em cor diferente para destacar que essa aqui é a pureza. Então, 80% disso aqui tem que ser NaOH. Se 80% disso aqui for NaOH, quanto de ácido que eu preciso? Então, aqui que é uma possibilidade, né? Eu poderia usar, fazer três contas, colocando ao invés de x, 4,98, depois 4,63, né? E ir fazendo o cálculo. Quando eu coloco o x, eu vou encontrar um valor aqui. Aí, esse valor, como eu falei, eu vou comparar lá. Esse valor vai ser o valor mínimo para que eu garanta que tenha, no mínimo, 80%. E esse valor, esse x, tem que ser em gramas. Para eu poder comparar aqui, eu tenho que usar a mesma unidade. Então, eu tenho que achar x gramas do ácido sulfúrico aqui, que vai ser o mínimo necessário para eu garantir que tenha 80% de NaOH dentro dessa amostra de 5 gramas. Agora, eu tenho que fazer o quê? Mol para grama, mol para grama. O exercício aqui já foi camarada, já deu para a gente tudo calculadinho. A gente vai só colocar aqui 40 gramas de NaOH equivale a 1 mol. Porém, eu tenho 2. Então, esse 2 tem que multiplicar aqui, 2 vezes 40. Se você quiser já fazer 80, à vontade. 98. 1 mol. Beleza, vai ser só 98 gramas do ácido sulfúrico. Então, aqui, agora, acabou a química matemática. Vamos achar esse x aqui. Então, eu tenho 2 vezes 40 vezes x. Eu vou fazer aqui 80x. 2 vezes 40 dá 80. Então, eu tenho aqui 80x igual a 0,8 vezes 5 vezes 98. Isso aqui eu não vou fazer conta, não. Então, 0,8 vezes 5 vezes 98. Chegando perto da minha cabeça aqui. Deixa eu afastar. Esse x vai ser igual a quanto? 0,8 vezes 5 vezes 98. Tudo isso aqui dividido por 80, né? Aqui, o que eu posso observar? Esse x aqui vai dar, se você fizer esses cálculos aí, vai dar 4,9 gramas, tá? Do ácido sulfúrico. H2SO4. Aqui, então, como que você poderia fazer, né? Para chegar nesses 4,9. 0,8 dá para simplificar aqui com 80, né? Então, observa. Qual que é a relação, né? Aqui, para esse 0,8 virar 80, eu tenho que jogar essa vírgula uma casa para cá e duas casas. Então, é uma diferença de 100 vezes. Então, se eu dividir aqui por 0,8 vai dar 1. Se eu dividir 80 por 0,8 vai dar 100, tá? Então, eu tenho aqui 5 vezes 98. Eu ficaria, então, com 5 vezes 98 dividido por 100. Eu poderia simplificar, né? 5 dividido por 5 em cima daria 1. 100 dividido por 5 daria 20. Eu faria 98 dividido por 20. Isso aí me dá 4,9 gramas, então. A sua conta final poderia ser 98 dividido por 20, tá? Então, 4,9 gramas de ácido sulfúrico. O que significa essa massa? É a massa mínima. Então, ó, 4... Opa, por que você não escreveu? 4,9... Eu falei 4,98? 4,9 gramas de ácido sulfúrico é o mínimo. Mínimo para que esse mínimo seja garantido. Então, a massa mínima que eu preciso de ácido sulfúrico para interagir aqui com as amostras e que me mostre que contém realmente pelo menos 80% é 4,9 gramas. Aí eu observo aqui agora, ó, 4,98 é maior que 4,9? É, então é o suficiente. Então, na verdade, essa amostra aqui, 4,98, diz que tem mais de 80%. Porém, aqui, 4,63 não atingiu o mínimo. Então, significa que essa amostra tem menos de 80%. Porque se ela tivesse 80%, pelo menos, eu ia consumir 4,9. Então, essa amostra não atende. E essa amostra também não atende aos padrões da empresa. A única amostra a ser aprovada é a 1. A pergunta, né, foi a amostra aprovada. O exercício poderia perguntar quais amostras foram reprovadas. Mas a pergunta foi a amostra aprovada. A amostra aprovada, apenas a 1. Beleza? Então, vamos lá para o próximo exercício, que diz o seguinte. Uma das formas de produção da amônia é a partir da reação entre a calviva, óxido de cálcio, e o cloreto de amônio, cloreto de amônio, né? Faltou a tonação. Veja essa reação a seguir. CaO mais 2NH4Cl, então óxido de cálcio, cloreto de amônio, formando 2 mols de amônia, 1 mol de água e 1 mol de cloreto de cálcio. 10,5 gramas de uma amostra de calviva foram colocados para reagir com excesso de cloreto de amônio e foram produzidos 5,1 gramas de amônia. Qual é o grau de pureza em óxido de cálcio dessa amostra de calviva utilizada? Então, mais uma vez, estamos querendo aí a pureza, tá? E vamos olhar aqui, então, todo cálculo estequiométrico, eu tenho que fazer isso. Se tem uma equação, se ela está balanceada, nós temos a equação, e esses números aqui já dão um indicativo para a gente que ela está balanceada. Pode conferir aí, tem um cálcio de cada lado. 2 NH4Cl significa 2 Cls, tem 2 Cls, tem 2 nitrogênios, 2 nitrogênios, 2 vezes 4, 8 hidrogênios, eu tenho 2 vezes 3, 6 aqui, mais 2 aqui, 8, tem 1 oxigênio aqui, 1 oxigênio ali, todo mundo presente aí na mesma quantidade dos dois lados, todos os átomos presentes na mesma quantidade, tanto no reagente quanto no produto. Equação balanceada, o que a gente tem que fazer agora? Quais são as duas substâncias de interesse? Então, eu tenho 10,5... não era isso? 10,5 gramas de calviva, que é o óxido de cálcio, então eu estou relacionando, estou dando um valor disso aqui, né? Foi colocado para reagir com excesso de cloreto de amônio, quando fala assim, com excesso disso, quer dizer que isso não interessa. E foram produzidos 5,1 gramas de amônia, então, produzidos amônia. Então, a relação aqui da minha estequiometria, do meu exercício, é entre o óxido de cálcio e a amônia. E o que está sendo perguntado? Perguntado o grau de pureza. O grau de pureza é a minha pergunta, isso aqui é o meu X da questão, né? O meu X está aqui. Vamos lá. Tem uma equação, ela está balanceada? Tá, proporção em mol dos participantes agora, depois que eu encontrei eles. Então, eu tenho 1 mol do CaO proporcional a 2 mol da amônia, 1 para 2. O exercício está falando que usou 10,5 gramas do CaO, então 10,5 gramas. Só que uma amostra não do CaO, mas sim da calviva. E ele está perguntando para a gente o grau de pureza em óxido de cálcio. Então, essa massa, 10,5, não é só de óxido de cálcio. Ela tem uma pureza aqui, então tem outras substâncias, tem impurezas, né? Então, o que eu quero saber é quanto só de CaO, esse C ficou horrível, CaO eu tenho nesses 10,5, né? Então, qual é a pureza dele? Que eu usei, então, esses 10,5 com uma determinada pureza, que a gente vai ver quanto é, e produziu 5,1 gramas de amônia, né? NH3. Tranquilo. Até agora, vamos seguir agora a conversão mol para grama, mol para grama. Novamente aqui, neste exercício, já veio pronto, a gente precisa calcular apenas, né? Escrever aqui, 56 para, estou colocando 59, 56 gramas de CaO, 1 mol. Então, beleza, só deixo 56. É proporcional aqui à massa de 17 gramas do NH3. Só que observe que eu tenho o número 2, então eu tenho que colocar aqui, 2 vezes. Sempre o número que está aqui, o único que eu posso ignorar é o 1, né? Pronto, novamente, acabou a química, agora é matemática. Multiplico esse vezes esse, esse vezes esse, e vamos lá, vamos colocar aqui do lado. P vezes 10,5 vezes 2 vezes 17, igual a 56 vezes 5,1. Esse meu P vai ser igual a quem? Eu vou pegar todo mundo aqui e passar dividindo. Para isso, primeiro eu escrevo quem está lá do outro lado, 56 vezes 5,1. E aí sim, eu faço o traço da divisão e passo os outros aqui para baixo. 10,5 vezes 2 vezes 17. Aqui já é uma continha mais chatinha, né? Você tinha que sair meio que no braço mesmo resolvendo, tá? E, obviamente, eu já fiz aqui no meu rascunho. Essa conta toda aí vai dar 0,8, tá? Resolvendo toda essa conta aí, 0,8. Isso aqui, obviamente, me leva a qual percentual? Só multiplicar por 100. 80%. Então, a nossa pureza, nesse exercício aí, é de 80%. Então, está aqui na letra B, 80%. Tranquilo? Então, chegamos na metade da nossa lista aí, com a questão aí de quase meia hora de vídeo. Vamos com até uma hora, a gente fecha, né? Ou não. Para obtermos 17,6 gramas de gás carbônico, CO2, pela queima total de um carvão com 60% de pureza, necessitaremos de uma amostra de carvão com massa igual a. Dados aqui das massas atômicas. Carbono 12, oxigênio 16, reação carbono sólido mais O2. Vamos só dar uma corrigida aqui, né? Para ficar bonito. Corrigir aqui, ó. Isso aqui para subscrito, né? E aquele ali também para subscrito. Beleza. Aí sim. Agora sim. É... Isso. Agora fechou. Tranquilo. Então, qual vai ser a massa de carvão? E observa agora. Essa pergunta é um pouco diferente das outras, né? Eu quero uma massa de carvão. Eu dei a pureza e quero a massa de carvão. Como eu vou fazer, professor? Ué, calma lá. Vamos por partes, né? Equação química. Tem aqui? Tem. Está balanceada? Sim. Um carbono, um carbono. Dois oxigênios, dois oxigênios. Então, tem uma equação, ela está balanceada. Quais são as substâncias de interesse? 17,6 gramas do gás carbônico. Então, isso aqui é uma substância de interesse para a resolução. Queimou com um carvão com 60% de pureza. Carvão está representado aqui pelo carbono sólido. Então, é uma proporção entre o carbono e o CO2. Então, vamos colocar aqui a nossa proporção em mols entre o carbono e o CO2. Então, 1 para 1. 1 mol de carbono para 1 mol de CO2. Agora, vamos lá. Para obtermos 17,6 gramas de gás carbônico. Então, está colocando aqui. Quero obter 17,6 gramas desse CO2. Pela queima total de um carvão com 60% de pureza. Então, o carvão tem 60% de pureza. Ele quer saber qual é a pergunta. A massa de uma amostra de carvão. Então, necessitaremos de uma amostra de carvão com massa igual a... E a resposta está em gramas. Então, eu quero saber aqui quantos gramas que eu vou ter da amostra de carvão. Só que não é só de carbono. É de um carvão. Um carvão que tem 60% de pureza. Então, olha aqui onde é que vai entrar a pureza. 0,6 vezes. Lembrando que aqui eu sempre pego o valor. Divido por 100. Então, isso aqui vai dar 0,6. Então, sempre decimal. Para jogar aqui. O que eu quero saber é X. Qual é a massa desse carvão com 60% de pureza que eu preciso para obter 17,6 gramas. Então, o meu X está aqui agora. Não é tão comum esse tipo de exercício. O mais comum é ou ele perguntar a pureza ou ele perguntar quanto de produto vai ser produzido. Ou até mesmo de quanto reagente que eu preciso. Não é muito comum a gente ver esse X da questão sendo esse ponto. Mas, existe. Está aqui o exercício para provar. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer agora? Conversão de mol para grama e de mol para grama. E aí, o exercício deu carbono 12 e oxigênio 16. Aqui só tem carbono. Então, beleza. 12 gramas de carbono. 1 mol. Não preciso fazer mais nada. É proporcional a quanto em grama do CO2. Então, eu tenho 1C e 2Os. Cada oxigênio vale 16. 16 vezes 2. 32. 32 mais 12? 44. Então, 44 gramas de CO2. 1 mol também. Não preciso fazer nada. Pronto. Acabou a química. Agora, só matemática. Multiplica cruzado. Vamos fazer isso aqui, então. 0,6 vezes X. Vezes o 44 que está lá do outro lado. Igual a 12 vezes 17,6. Esse X vai ser quanto? Vou pegar o 0,6 e o 44 e passar para o outro lado. Então, repito quem está ali primeiro. 12 vezes 17,6. Dividido por 0,6 vezes 44. Se você também é uma continha chata, né? Até dá para a gente fazer algumas aproximações aqui. Esse 12 e 0,6. Dá para dar uma simplificada aí. Aqui ainda vai ficar um valor par que a gente pode simplificar aqui também. Então, você ia ter que fazer uma continha aí para chegar no resultado. E este resultado dá 8 gramas, né? 8. Esse 8 ficou horrível. 8 gramas de quem? De carbono. Então, 8 gramas da amostra de carvão, né? Vamos até colocar aqui. Não é só do carbono, né? É a amostra de 8 gramas de carvão no final das contas, tá? É o carbono do carvão, né? Então, essa massa aqui não é só de carbono, né? É 8 gramas de carvão, tá? É a amostra de carvão, então. Beleza? 8 gramas está aqui na letra A. Tranquilo? Quarto exercício da lista. Vamos para a última página da lista que tem aqui o exercício 5 dizendo o seguinte. Em siderurgia, uma das reações é dada pela equação química. CO, gasoso, mais FeO, sólido, que é o óxido de ferro 2, forma ferro líquido e CO2, gasoso. Essa reação para ter o ferro líquido, ela acontece em uma temperatura muito alta. Beleza? Admita que a amostra de óxido de ferro 2 tenha 60% em massa de pureza. Então, já deu a pureza para a gente. Nessas condições, para cada mol de ferro produzido, a massa de óxido de ferro 2 impuro necessária será... Então, eu tenho novamente uma massa de óxido de ferro, uma massa do meu reagente impuro, semelhante ao exercício anterior. Então, vamos lá. Sem crise, sem preocupação, só seguir o passo a passo. Primeiro, tem uma equação? Tem. Segundo, ela está balanceada? Está. Confere lá. Um carbono, um carbono. Dois oxigênios à esquerda, dois oxigênios à direita. Um ferro, um ferro balanceado. Vamos agora encontrar as nossas substâncias de interesse. Então, eu quero saber a massa de FeO, que é impuro, que tem só 60% de pureza, então FeO, que eu preciso, qual massa desse óxido impuro que eu preciso para produzir cada mol de ferro, ou seja, 1 mol cada mol, 1 mol. A proporção, então, a nossa estequiometria gira em torno do óxido de ferro 2 e do ferro metálico. Então, vamos lá. Vamos transcrever aqui essa proporção. 1 mol de FeO é proporcional, produz 1 mol de ferro. O exercício está falando, eu quero produzir para cada mol quanto eu preciso. Então, para produzir 1 mol, que aí eu vou conseguir para cada mol, se eu quero produzir 1 mol de ferro, qual é a massa em gramas, porque o exercício está dando as opções em gramas, do óxido de ferro que eu preciso? Então, qual é a massa que eu preciso se esse óxido de ferro tem uma pureza de 0,6% ou 60%. Então, veja, semelhante aí ao exercício anterior. Agora é só fazer a conversão, né? Mol para grama, e aqui não precisa, mol para mol já está tranquilo. Eu tenho aqui que é 1 mol de ferro e 1 mol de ferro. Está tudo em mol, está tudo tranquilo. Só que agora, aqui, eu tenho que fazer a conversão FeO em mol para gramas correspondentes a esse 1 mol. Para isso, fácil, né? É só pegar um Fe e um O. Pega o 56 e soma com o 16. Então, 50 mais 10, né? A gente tem 60. 6 mais 6 tem 12. Então, 60 mais 12, 72. Então, aqui, vai dar 72 gramas a massa molar do FeO. Então, se eu tiver 72 gramas, eu tenho 1 mol. Se eu tiver, né? Qual é a massa que eu tenho que ter a 60% para ter esse 1 mol? Essa massa a 60% tem que me dar qual resultado? 0,6 vezes algum número tem que me dar 72. Porque aqui, para 1 mol, eu preciso de 72. Então, eu precisaria aqui de 72 gramas para produzir 1 mol. Mas, esse x, então, ele, obrigatoriamente, tem que ser o valor maior que 72, né? Então, vamos lá. Aqui, acabou a química. Vamos de matemática. Multiplica cruzado. A gente vai ter o quê? É 0,6x vezes 1. Então, só 0,6x, né? Tá bom? 72 vezes 1, 72. O que eu vou ter, então? Eu pego esse 0,6 e passo dividindo o 72. 72 dividido por 0,6. Se você fizer esta conta aí, você vai chegar no resultado de 120 gramas de amostra impura. Porque aqui, no caso, eu estou buscando x gramas de uma amostra de ferro. Então, no caso aqui, a amostra dessa amostra impura é que é a nossa resposta aqui na letra D. Beleza? Dúvidas? Deixe aí nos comentários do vídeo. Sexto e último exercício dessa lista diz o seguinte. A massa de 28 gramas de ferro impuro, atacada por ácido clorídrico em excesso, produziu 8,96 litros de hidrogênio na CNTP. Sendo as massas atômicas 56 para o ferro, 1 para o hidrogênio e 35,5 para o cloro, pode-se dizer que o teor de ferro do material atacado era D. Então, voltamos aqui a buscar a pureza. Teor de ferro é pureza. O que eu quero saber é a pureza do meu reagente. Então, quanto de ferro que eu tenho lá na minha amostra de ferro impuro. Vamos lá. Então, para eu saber isso, é uma estequiometria que eu vou resolver por regra de 3, mas que tem um passo a passo. Tem que ter uma equação. Está aqui. O exercício já falou para a gente que ela não está balanceada. Então, vamos balancear ela aqui onde ela está mesmo. Eu tenho, então, um ferro de cada lado. O ferro está certo. O H e o CL, um de cada lado. Aqui tem dois. Então, conforme realmente não está balanceada, a gente poderia fazer usando aquela sequência. Verifico quem está uma vez de cada lado. Todos empatam. Verifico quem tem o maior índice. Aí eu vou ter o empate entre o H e o CL. Ambos têm a soma dos índices. Um do H aqui e dois ali dá três. Um do CL aqui com dois aqui dá três. Então, tanto faz o H ou o CL. Vamos raciocinar com o CL. Se eu pegar dois CL, eu vou até escrever aqui embaixo, porque está muito apertadinho ali. Para não ficar muito confuso, vamos colocar aqui para ficar mais fácil de ver. Eu tenho, então, aqui era o C, CL2 mais H2. Eu tenho aqui, vou pegar o CL para começar. Esse 2, que está na fórmula do produto, eu escrevo na frente aqui da fórmula do reagente. E aí, o 1 aqui desse CL, eu escrevo aqui. E observe que ia dar na mesma se eu escolhesse o hidrogênio. Eu ia escrever 2 do hidrogênio aqui, e eu ia escrever 1 do hidrogênio aqui. Ia dar na mesma. Com isso, eu confirmo que eu tenho apenas um ferro aqui. Então, aqui é 1. Essa é a proporção. Beleza? Então, eu tenho uma equação e agora ele está balanceado. Vamos lá, então, para o próximo passo. É eu encontrar quais são as substâncias de interesse. Então, aqui no começo ele já fala 28 gramas de ferro impuro. Então, a gente já sabe que este ferro aqui vai estar no nosso cálculo. Atacada por ácido clorídrico em excesso, quando aparecer fulano em excesso, ignora, ele não vai ser utilizado para cálculos. Produziu 8,96 litros de hidrogênio. Hidrogênio é esta fórmula aqui. Então, beleza. É uma proporção entre o ferro e o hidrogênio. A proporção em mol sempre. Depois que eu encontrei quais são os participantes de interesse, eu escrevo a proporção em mol sempre. Seguindo o método que eu estou trabalhando aqui com vocês, obviamente. Quer fazer diferente? Conhece outro método? Fica à vontade. Dá certo? Vai em frente. Estamos seguindo aqui esse método, esse passo a passo que eu tenho abordado. Então, 1 mol de ferro, 1 mol de H2. Então, beleza. Agora vamos para os dados do exercício. 28 gramas de ferro impuro. Então, ele já deu uma massa. Ele falou que de ferro, 28 gramas. Só que não é só ferro. Eu não posso escrever só 28 gramas de ferro aqui. Ele é impuro. Tanto que ele está perguntando para a gente o teor de ferro. Ele está perguntando a pureza disso. Então, eu venho aqui e coloco um P multiplicando 28. Então, 28 gramas vezes um valor de pureza, aí vai ser só do ferro. Beleza. Quantos que eu consegui obter de hidrogênio a partir da reação dessa massa impura? 8,96 litros. Então, 8,96 litros do meu H2. Foram obtidos aqui a partir dessa massa impura tratada com ácido clorídrico em excesso. O que eu tenho que fazer agora? Conversão mol para grama, conversão mol para litro. E aí, o exercício aqui, ele deu as massas, né? Fe, 56. Como é só Fe, fica fácil, né? Então, eu tenho aqui 56 gramas de ferro. Observe que aqui já foi um número camarada, né? 56 para 28. Tem uma relação fácil aqui, duas vezes, né? Dividido por 2 aqui, né? Então, dá para simplificar bem. E aqui, mol, 8,96 litros. Mol para litro, volume molar, que a gente ainda usa bastante esse valor aqui de 22,4 litros para o gás na CNTP. Todos os dados estão aí. O que eu tenho que fazer agora é matemática. Multiplica cruzado. E aí, você vai ter o seguinte. P vezes 28 vezes 22,4 igual a 56 vezes 8,96. E aí, o seu P vai ser quem? 56 vezes 8,96 dividido por 28 vezes 22,4. Aqui, você poderia fazer algumas simplificações, né? Como eu falei aqui, 56 por 28 é fácil a gente perceber. Dividir por 28 embaixo fica 1. Em cima vai ficar 2. Aí, eu poderia, né? Ou já multiplicar aqui 2 vezes 8,96 ou então ainda simplificar 2 por 2 em cima e por 2 embaixo. Ficaria 8,96 por 11,4. É 11,2. Mas, eu já fiz essa continha aqui à parte e cheguei no resultado de 0,8. 0,8 é... O que? Gramas? Não. Aqui é porcentual. É percentual, né? Então, 0,8 é um número. Esse percentual é um valor adimensional. Não tem dimensão. Porque eu tenho tudo grama. Essas gramas vão se cortar aqui. Essa grama corta com essa grama que corta com esse litro e esse litro corta com esse litro. Então, todo mundo vai se cortar ali. Todas as unidades. Então, é um número puro. 0,8 em porcentagem 80%. Está aqui na letra B. Tranquilo? Então, era isso aqui nessa lista de exercício. Vamos dizer tchau ali na outra tela. Muito bem, então. Espero que você tenha entendido aí as questões, né? Essas seis questões. Se teve alguma dificuldade, não se esqueça. O campo de comentários aí está à sua disposição para você fazer alguma pergunta e elogio, crítica, etc. Fique à vontade, né? E principalmente para tirar dúvidas aí se você ficou com alguma dúvida. Era isso por hoje. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.